Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Nobe Upsource. Hoje eu vou mostrar 4 comandos para descontrair comandos nada profissionais, só para se divertir. O primeiro comando que eu vou mostrar para vocês é o comando SL. SL vai mostrar esse trenzinho para você na tela. Tem variações, se você colocar BAM SL, tem todas essas variações para você testar. No caso, eu vou colocar SL-A, que vai dizer HELP. Hello, help, help, help. Vou utilizar o comando CLIM para limpar a tela. Vou utilizar o comando CMATRIX, ele simula o terminal de MATRIX na sua tela. Para cancelar, sempre coloco CTRL-C. Comando CLIP para limpar a tela. E o comando COSEI-FTUX. COSEI-FTUX. Essa parte, a última parte BY, é a parte que ele fala. No caso, você substitui o BY por qualquer outra coisa. Tipo, hello. Good morning. Não sei se o meu maior está certo. Às vezes falta um M, sei lá. Mas enfim. Ou você pode ser... Não sei se eles ensinam isso para os americanos quando eles vão aprender português. E aí, beleza. É isso aí, nosso pinguim fala várias línguas, bilíngue. Comando CRIP para dar uma limpar a tela. E o último comando que eu vou mostrar para vocês é o comando HOLLYWOOD. No caso, ele simula um terminal hacker para você. E no fundo ele canta a música da Missão Impossível. Vai começar a tocar e vai encobrir a minha voz. Olha, até que não. Ah... Bom, além de ouvir uma musiquinha, você também pode pegar e... Enganar os seus colegas assim. Nossa, um hacker mexendo desse jeito, olha. O terminal. Bom, pessoal. É isso aí. Para cancelar, sempre a carta CTRL-C. CTRL-C. Pronto. E deu até uma mudada nos negócios, tudo ali. Interessante. Bom, pessoal. É isso aí. Esses são os comandos só para descontração. Espero que tenham gostado e se divertido do vídeo bem curtinho. Se inscreve no canal, dá uma curtida. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.